...desabafos, mas como as frases da companheira Deise e da deputada Benedita me inflamaram no meu coração, eu senti vontade de falar algo aqui que está no meu coração já há muito tempo, pelo fato de eu estar inserido nesse seleto grupo de acadêmicos negros que estudam direito, pelo fato de eu estar na academia, pelo fato de eu estar buscando a minha graduação, pelo fato de eu estar sendo o primeiro representante da minha família a cursar uma graduação em uma faculdade, principalmente num curso de elite, pelo fato de eu conseguir perceber que o direito não foi feito para o povo negro, pelo contrário, e você notar que eu sou exceção à regra e eu sou o exemplo vivo de que as políticas e ações afirmativas dão certo. Como vocês podem notar, eu não sou o padrão de estudante de direito, eu sou um preto todo tatuado, que canta rap, que faz enfrentamento e que... Eu confesso que eu sou bem tranquilo para discursar, mas hoje eu estou bastante emocionado devido ao discurso das nossas irmãs, eu sou um preto que eu sou o único negro do escritório onde eu faço estágio, eu sou um preto que estou estudando, eu estou me especializando em direito tributário e constitucional, e você nota que isso é totalmente a curva do rio e é totalmente a exceção à regra. Eu saí de uma situação de criminalidade onde eu era um rapaz totalmente problemático, eu fui expulso da escola, eu cometi diversas, 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 diversas coisas que eu acho que não é pertinente eu falar, mas só pelo fato da intensidade de eu estar dizendo aqui, vocês podem notar, pelo meu semblante, pela minha postura, e eu tive que visitar o meu irmão na cadeia durante praticamente um ano, sendo acadêmico do curso de direito durante dois anos, e eu notar que tudo o que eu estava aprendendo na academia era aplicado do avesso. Era aplicado do avesso. E eu ver que dentro da cela, porque na cadeia onde o meu irmão foi preso não tinha roda de visita, eu tinha que visitar ele com a roupa de preso dentro da cela. E eu notar que todos os meus amigos de infância, todos os meus amigos de escola estavam presos na mesma cela do que ele. E aí eu me pergunto, o que eu estou fazendo para poder mudar esse cenário? Eu confesso a vocês, senhoras e senhores, que a minha emoção aqui hoje não é à toa. Quando eu entrei na Educafro há seis anos atrás, eu era um moleque problemático, eu estava cometendo diversas coisas das quais eu me envergonho, mas eu não tenho vergonha de dizer isso aqui para vocês, pelo fato de eu estar sendo a exceção à regra, e hoje eu poder ser alguém que vai ser exemplo para os meus iguais, que eu não estou esquecendo os meus iguais. Eu fui convidado para palestrar na Fundação Casa, e isso é uma coisa que está me dando orgulho, porque eu posso poder falar com os parça de maneira igual, eu convivo com os caras do meu escritório, e confesso sobre processos e contratos de milhões de forma igual, e eu vejo que isso, hoje, 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 tudo isso que está acontecendo na minha vida não é em vão. Notem que, notem que a Senzala está se educando, somos poucos, mas somos muitos, e esse aqui é um desabafo que eu estou fazendo para toda a comunidade brasileira que está nos assistindo, todas as autoridades que estão nos assistindo. Se vocês não querem ver no Brasil o que aconteceu em Los Angeles em 92, deixa nossas pautas passar. Para encerrar a minha fala, eu gostaria de dizer, como eu disse para os meus companheiros aqui, que a minha vida foi salva, primeiramente, a Deus, segundamente, ao rap e ao movimento negro, e terceiro, pelas porradas na cara que eu levei da mulher mais forte que eu já pude enfrentar na minha vida, eu era um cara muito brigão, gostava de brigar, e eu confesso que o soco mais forte que eu levei na cara até hoje da minha vida foi o da minha mãe, foi o soco mais doído da mulher preta com aqueles braços de lavadeira que ela tinha, né, doméstica. Qual é a senhora? Sou Eli, mostra! Sou Eli, mostra! E para encerrar para vocês, eu deixo aqui o meu manifesto artístico bem curto, que é assim, ó, o nome desse manifesto é A Mente do Vilão, que era a minha mente, ainda é a minha mente, é a mente dos meus parças que estão sarrando no fluxo nesse exato momento agora lá na Zona Leste, e vocês vão poder compreender. Ouça um clique-clac, o cheiro de beck, nascer de uns moleque, vou invadir um flat, eles não temem as grades e nem a morte, no limbo a força vale mais que a sorte, não manja de bola, música ou caderno, temente a Deus, mas vive no inferno, a mídia o exclui, mas ele se insere, clonando o cartão e o número de série, né, o Estado tratou como nada a vida toda, a lei quem faz é ele, quer que o Estado se exploda, exploda o cofre, é seu por direito, juros pelos anos de segregação isolados no gueto, aniquila, ele é monstruoso, like ao Godzilla, fuzila, rasgando tipo um shot de tequila, respira, um brinde a família, amanhã chega a zica no clipe do Godzilla, terra à vista, inclusão vista de longe, na luneta, nada é à vista, é em quinze vezes descarregando a bereta, é cria da sociedade, mais um animal, canibal, insaciável, like a Hannibal, a sociedade condena, juiz não absorve, dinheiro na cena, o processo absorve, Robin Hood não, os moleque tem ginga, o misto de Ronaldinho, Escobar e Coringa, Arlequina pira com as roupas da gringa, portando grife em quebrada, que os fiozinhos são movida pinga, brinda, corta giro de R1 na pista, não é um vingador da Marvel, mas é do esquadrão suicida, missão, ficar rico ou morrer tentando, a situação é fechar os camarotes e seguir ostentando, redução da maioria de penal é retrocesso, em lugar que não há cultura, o crime reina com sucesso. Aplausos 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 Aplausos